Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 397 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar do outubro cabalístico hoje é dia 2 de outubro primeiro dia útil do mês e é um mês absolutamente fora da curva em que a gente vai ter um puta PPV do UFC o UFC 294 com o Charles do Bronx Islamahashev, Hansa Kymayev, Paulo Borrachinha, Johnny Walker e Magomed Ankalaev mas tem muito mais tem Franz Zengano vs Tyson Fury tem o Bellator 300 que pode ser o último Bellator de todos os tempos tem também Dillon Dennis e Logan Paul porque não KSI vs Tommy Fury e o resultado de tudo isso pode chacoalhar a fenda do espaço-tempo dos esportes de combate para sempre e vamos já debater e dar claro os resultados adiantados como sempre damos aqui no podcast com uma margem de erro muito pequena na casa de 99% mas estamos com o time aqui completo com três participantes voltamos a ter três participantes começando por ele com aquele cara que quase inviabilizou o podcast essa semana se você está escutando esse podcast oito, nove horas da noite, dez horas da noite de segunda-feira é graças ao cara que tirou aí quinze dias de férias na Turquia e eu sempre digo né fez muito bem abandonar o sexto round que ele não conseguia nem ir para a cidade do lado de Divinópolis e agora lá no Brave vai para a Turquia mas é um cara que vai contar uma história triste né Carrano como é que foi essa história triste do retorno para o Barém por favor boa tarde fala Renato amigo sexto round já começo por mim desculpando porque foi uma porra uma pica né não tem outra palavra para para descrever eu ia voltar ontem no domingo e aí estava tudo organizado já podcast programado ontem ainda conversamos aí pô tranquilão amanhã no horário e tal certinho é ontem de noite já chamei o Renato que cancelaram meu voo eu estava indo para o aeroporto eu estava no ônibus a caminho do aeroporto recebi um e-mail falando nossa o voo foi cancelado de volta falei não beleza não tem problema não cheguei lá tive que brigar um pouco com os caras para poder remarcar eles queriam me botar dois dias depois eu falei pô você quer que eu mudo para cá é aí com muito custo tal mudaram meu voo para hoje me colocaram no voo de outra companhia pagaram um hotel lá para a gente ficar e tal voltei aí tô vindo hoje na hora que eu tô chegando no aeroporto de novo meu voo hoje atrasado aí atrasou o voo de hoje saiu quando cheguei no aeroporto aqui já falei com o Renato falei ó Renato pela minha experiência é meia hora o aeroporto do Barém não é muito grande as coisas são rápidas aqui já já tô eu moro 15 minutos no aeroporto eu falei já já tô em casa na hora que eu saio pressa pra caramba para poder chegar e fazer as coisas pego a mala de um cidadão qualquer que não era minha na hora que eu passei do coisa eu olhei assim a raíssa falou comigo falou Lucas essa mala não é minha não velho foi puta merda aí voltei no balcão fui explicar para o cara o cara virou para mim falou sim você tem certeza brasileiro ladrão mano o cara falou juro para você tá não é mentira o cara falou comigo assim você tem certeza que você pegou essa mala por acidente eu falei meu amigo se eu tivesse roubado essa mala eu nunca ia voltar aqui pô aí bicho até os caras resolver isso foi uma meia hora cara e eu lá assim não tava quase no avc tocado por indianos na carona então é não é quase tinha um avc lá e é mas cheguei o importante é isso cheguei tô aqui vamos falar do outubro cabalístico que pra mim pelo visto começou muito mal temos ele também o Luiz Coutinho né do canal encarada vocês conhecem o seu madruga do MMA que tem como maior lema da sua vida não há nada mais trabalhoso do que trabalhar né Coutinho que agora só sobe vídeo uma vez por semana como vai querido perfeitamente pô tô mais uma vez como eu achei que tinha sido claro né no meu comentário de não querer que esse convite desagradável se repetisse mas se repetiu né estamos aqui já começo ouvindo essa história é que eu tenho preguiça também de fazer contatos com seres humanos o Coutinho você já tá ali na lista mais fácil o lado bom é que o Carrano ele desenvolveu uma uma veia mais criativa que o Dylan Dennis né história bonita que ele contou aqui teve bastante tempo para desenvolver essa ideia né enquanto a gente tava esperando por ele mas ficou boa gostei da história emocionou mas beleza vamos em frente né eu descobri que eu usava no meu início da minha carreira acho que meio por cento da minha mente e hoje eu tô acho que a gente tem mais uma 90% para crescer ai meu Deus do céu começando com o evento mais importante né do do de outubro que já é no próximo sábado belator 300 e Carrano e Coutinho 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 caiu Coutinho que acompanha muito outros eventos que não são UFC né Coutinho você é um grande expert em outros eventos né completamente nulo meu conhecimento sobre qualquer fora qualquer coisa fora do UFC né tô sabendo que vai rolar um Bellator aí 300, né? Mas você não se importa também, né? Não, é... Entendeu? Pra ser bem sincero, meu primeiro pensamento quando eu vi o card foi, pô, Bellator 300 vai ser encabeçado pelo Nurmagomedov e Brandt Primos. Pô, é, é, é. Por que que um Bellator 300, um evento tão emblemático, não tem alguém mais especial pra franquia, né? Pensei, Patrice Pitbull, o que aconteceu com o Patrice Pitbull quando tá nesse card? Aí lembrei da história que, pô, talvez já esteja ali com o pé fora, né? Essa história de UFC. Então, assim, não dá nem pra desenvolver um raciocínio lógico fora do UFC. Mas eu assumo, né? A gente tem que ser verdadeiro. Vou pro Carrano que esse fim de semana também acompanhou muito o noticiário do MMA na Capadócia, né? Voando de balão e esse tipo de coisa. Mas, Carrano, eu tenho uma má notícia pra você. A luta que você tava mais aguardando no ano caiu Ryan Bader e Linton Vasson. Eu vi, você acredita, cara? Enquanto eu tava cagando lá um dia, eu tava lendo Twitter e eu não precisava ter dado a informação do momento qual eu, né? Foi um tanto quanto compartilhei mais do que deveria, mas basicamente eu vi no Twitter e agora, pode te falar, era uma luta interessante assim, dentro desse card. Dentro desse card era uma luta interessante e tirou um pouco do peso pro Bellator, que teria um evento com quatro disputas cinturão e agora não vai ter mais. É, mas tem Chris Borger que é desengano, né? Que é desengano tá quase quarenta anos, verdade? Mas é uma luta interessante valendo o cinturão peso-pena. Tem o Isma Nurmagomedov invicto, é o primo mais novo do Rabi, 17-0 contra o ex-campeão Brent Primos, que é do jiu-jitsu. E aí, Liz Karmusch, Limalei McFarlane, elas já lutaram lá atrás também, pelo cinturão peso-mosca feminino. É, o card é esse, eu sei que não empolga muito, vai bater cabeça a cabeça com o Fight Night do UFC desse sábado, que tem Grant Dawson e Bobby Green. Então, não é também uma disputa de foice no escuro. Mas, por que que a gente tá falando? Enfim, algo competitivo, né? É, exatamente, né? Mas eu tô falando do Bellator 300, que pode ser o último ou um dos últimos eventos do Bellator que será incorporado pela PFL. Então, um momento de nostalgia. E aí, acabou o Bellator? PFL cresce? Acho que vai deixar saudade? A gestão provavelmente não vai ser mais do Scott Coker, né? E aí, vai tarde ou deixa saudade, Coutinho? Você que nunca viu uma transmissão do Bellator na ESPN. E aí, tem um motivo que não era o Bellator, né? Era o comentarista. O comentarista, né? Perfeito. O Carrano entende das coisas. É algumas coisas, né, Carrano? Mas, cara... De contar a história e de entender por que que as pessoas não veem os programas. É, cara. Assim, pro mercado em si, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser. Porque, que tipo, na época que o UFC, por exemplo, fez a compra, né? Do Strikeforce, por exemplo, que, pô, tiveram vários nomes ali que a gente sempre esperou que chegassem ao UFC ou que voltassem pro UFC, que voltaram naquele momento. E, nesse caso, a gente tá mais ou menos na mesma expectativa. Eu não sei se tem tantos nomes especiais assim, que empolguem a galera, mas só pra dar o exemplo do Pitbull, que já é um nome que a gente fala há tanto tempo, né, de UFC e agora ele mesmo já tá falando abertamente sobre isso. Eu acho que vai dar uma mexida legal com o mercado. Incomoda o UFC? Ainda acho que não, tá muito longe, mas eu acho que, diante da situação, acho que tudo que pode agregar de forma, como novidade, né? Porque vai ser uma novidade ter diversos nomes no UFC ou até na PFL, maximizando a força dentro do mercado. Eu acho que vai ser, no mínimo, divertido ver, porque eu tenho curiosidade pra ver quem vai pra onde, quem vai ficar com quem. É uma dança das cadeiras aí que promete dar uma bagunçada legal. Em relação ao evento, pô, como eu falei, eu nunca fui de acompanhar muito, muito. Normalmente, os eventos do Bellator e qualquer coisa fora do UFC assumo essa minha ignorância e minha displicência em relação ao que acontece fora do UFC. Mas, cara, o Bellator é um evento que eu acho que muita gente aprendeu a gostar ao longo do tempo, principalmente os fãs mais hardcore, né, quando não tem evento do UFC. Ou os eventos de sexta-feira mesmo, não fica só preso à agenda de sábado, quando os eventos do Bellator são sexta-feira. Então, eu acho que é um evento que produziu muita coisa boa, cara. Muita, pô, só da gente ter o Patrice Pitbull, por exemplo, que é super respeitado no mundo das lutas pelo que ele fez no Bellator. Independente de ter chegado ou não no UFC, eu acho que já mostra a força do evento. E permite que Crisborg e tantos outros nomes continuem fazendo seu trabalho fora do UFC, né? É, e eu fiz fortuna também comentando o evento, né, que é muito importante, com bolsas milionárias para cada participação, ô Carrano. Mas, na sequência, no dia 14, a gente tem outro Fight Night do UFC, que também não é uma coisa que se diga, nossa, que Fight Night, é Edson Barbosa e Sodica e o Surf, com, aí sim, Michel Pereira lutando com 84 quilos contra o Marco André Barriot, né? São duas lutas interessantes, mas, nesse mesmo dia 14, temos KSI e Tommy Fury, que é uma luta alienante para o público brasileiro, porque o Tommy Fury e o KSI são ingleses, o KSI é tipo o Whindersson da Inglaterra, o Tommy Fury é o irmão mais novo do Tyson Fury, que tem nove lutas de boxe, também participou de reality show, é uma luta grande, porém, teremos Logan Paul, que é o, sei lá, o cocielo dos Estados Unidos, contra o Dylan Dennis, o parça do Conor McGregor, que virou uma celebridade graças à revelação do passado sexual da esposa do Logan Paul. O cara, o Logan Paul, pediu em casamento uma modelo, que já foi namorada do Leonardo DiCaprio, de uma porrada de celebridade, e aí o Dylan Dennis pegou fama, assim, tem tweet dele, com cem milhões de visualizações, só expondo o passado româneo, a mulher do Logan Paul, que é muito popular, mas também não é muito benquisto nos Estados Unidos. E aí, essa luta virou um colosso, e o Dylan Dennis esteve hoje no MMA ao Eduardo Ariel Rowan, dizendo que a próxima luta dele não quer lutar na PFL, porque não tem ninguém que valha o esforço dele, com exceção do Franz Engano, que seria uma luta fácil para ele, caramba, ele disse, mas que quer chegar no UFC direto contra Leon Edwards ou Kobe Covington. E aí, animado por esse caso, Carrano? Pô, é... Esse momento, assim, eu entendo por que que as pessoas... por que que desperta a curiosidade das pessoas, eu não tô aqui para poder falar que eu desconheço a razão pela qual. A menina chama Nina Aguidal, inclusive, a noiva do... Que é uma top model. É, exatamente. É, que ela foi... Como é que chama? Aquele swimsuit edition, né, da Sports Illustrated, que as modelos aparecem de biquíni e tal, não sei o quê. E ela é bastante famosa, realmente, dinamarquesa e tudo, mora nos Estados Unidos, e vai agora noivô, né, com o Logan Paul e aí o... Porra, o... O Dylan Dennis... Vamos fazer um paralelo? É como se a Daniela... Vamos pro pessoal mais velho. É como se a Daniela Sicarelli casasse com o Júlio Cossiello e o Júlio Cossiello fosse lutar com um amigo do Anderson Silva que expôs todo o passado sexual da Daniela Sicarelli. Mostrou o vídeo da Daniela Sicarelli com o Ronaldo Fenômeno na praia. É, é isso. É, e foi basicamente isso. E assim, pessoalmente, é igual eu tô dizendo, eu entendo por que que faz. Mas, assim, cara, eu vi esse negócio, eu dava um scroll tão rápido porque eu já tava me irritando a quantidade, inclusive. Era um negócio, assim, insistente e, pelo visto, isso vai acabar nos tribunais e, dependendo do que for, é, não sei se vai ficar muito bom pro lado do Dylan Dennis. Mas isso é outra história, né, também. Não tô interessado nem na coisa nem na luta. Sobre a... Ela processou o Dylan Dennis e, assim, de exposição, importunação sexual e tudo que você imaginar e pode dar até tempo de cadeia pra vocês terem uma ideia. Ele, é, não foi, assim, né, não foi um negócio, assim, pô, vamos... É, trash... Assim, é aquela parada, né? O cara tá esticando a corda pra ver até onde dá pra ir. Você pode falar assim, nossa, mas funcionou do ponto de vista. Você tava falando sobre isso, etc e tal. Mas a gente vai ter que ver também quais vão ser as repercussões pra ver se, né, no balanço da rede você vai ter valido a pena. Essa luta, como você disse, não é nem a luta principal do Card, né? O que é essa aí o Tommy Fury tão encabeçando. E o Dylan Dennis, pô, aí também, ô Renan, o que eu também quero semana que vem quero chegar lá no Real Madrid e falar com o Antielotti e falar assim, ô, professor, tira o Modric aí e bota o Carrano de camisa 10, pô. Já que você tava nesse negócio de fazer paralelo, é isso. O que o Dylan Dennis, que tem meia luta de MMA, que perdeu o do guarda, pô, lá no... Foi finalizado pelo guarda no Amboy, quer fazer, é isso. É o Carrano chegar lá e falar assim, olha, me bota com a 10 aí, dá 10 e faixa, professor. Mas pode te falar, Carrano, se por algum motivo ele venceu o Logan Paul e ele será uma zebra pra isso, né, que ele é bem menor do que o Logan Paul também, ele é jujiteiro, ele não é lutador de boxe, ele vai ficar grande, hein? Não, veja bem, vai ficar grande, mas pô, vou pro UFC direto e quero disputar cinturão, calma aí, né? Eu diria o seguinte, ele poderia até ir para o UFC pela brotheragem e tal, essas coisas, mas até isso eu acho que dependeria um pouco, eu não sei exatamente se... É, porque é aquela parada, né, quer queira, quer não, o cara é um liability, né, ele é uma... Eu não sei como é que fala isso em português, desculpa aí a minha vergonha que eu passei. Um risco. Mas é um risco pra empresa e é um risco assim, tem que ver o retorno que ele dá, né, o McGregor é um risco também, mas o McGregor traz retorno na casa dos oito dígitos e aí a gente tem que ver o que o Dillon Dennis vai fazer. A luta do QSI com o Tommy Fury, é, vamos ver, né, é mais, como você disse, é mais famoso aí pro público inglês e vai acabar, acho que, definindo aí o futuro só dessa... desse sub-nicho de youtubers, boxers, esse conglomerado que acabou virando. Acho que tem o Whindersson também nesse evento lutando. O Whindersson tá no preliminar, vai lutar no preliminar desse card. Então esse card... My Mate Nate. Ele vai lutar com My Mate Nate. Pois é, eu não conheço, mas, né, o Whindersson estando no card é mais um atrativo. Agora, existe um negócio que é o seguinte, o Dillon Dennis e o Logan Paul concordaram que se o Dillon Dennis aparecer, que ele já não apareceu numa luta contra o QSI, o Logan Paul vai lutar contra ele no MMA e provavelmente seria na PFL. Então se você tiver um card, por exemplo, de Jake Paul e Nate Diaz e Logan Paul e Dillon Dennis lutando MMA, nos Estados Unidos é um milhão de pacotes vendidos, Carrano. A gente tá... Vamos falar a verdade. São quatro figuras absolutamente populares com a molecadinha do YouTube. Sim, sim. É. Eu não sei qual vai ser a estratégia de pay-per-view da PFL, preço, né, lugar, porque se colocar para vender também via TV a cabo, talvez vai ter uma série de fatores, mas seria um pay-per-view de respeito. Só pra linkar os últimos dois assuntos, vamos ver qual vai ser a decisão da PFL, porque honestamente comprar o Bellator me parece um tiro no pé como há muito tempo eu não... Não precisa, né? A verdade é isso. Deixa quebrar e pega os spoilers. Resumindo de forma bem resumida, é isso. Não tem necessidade nenhuma de comprar o Bellator. Você pode deixar ele quebrar sozinho e ir lá e pegar os lutadores. Coutinho, você pagaria 500 milhões de dólares no Bellator? Cara, pô, não. Pô, caralho, o Coutinho pensou, peraí, Coutinho. Pô, calma aí. Fiz as contas, fazendo as contas aqui. Não vale a pena. Também eu compro com você. O Scott Coker também, o Scott Coker tá 2 de 2, hein? É, pois é. É aquele negócio, né? Ele vai, de repente, ele é aquele piloto arrojado que vai sempre no limite e o limite a conta chega, né? Ele me lembrou... Você já assistiu Parks and Recreation, a série? Tem um episódio que o Tom Haverford, que é o personagem lá do Aziz Ansari, ele abre uma empresa e ele fala assim, pô, cara, eu não sei como é que a gente não deu certo, porque a nossa empresa, eles falam que você tem que gastar dinheiro pra ganhar dinheiro. E a gente gastou todo o nosso dinheiro e não ganhou nenhum dinheiro ainda. Eu acho que o Scott Coker, ele tá mais ou menos nessa mentalidade. Olha que legal, acabou de aparecer. Apareceu no... Damon Martin, do 7665, acabou de dizer que no Bellator 300, o corner do Usman no Magomedov contra o Brent Fims vai ser o Caim Velasquez. E ele acabou de receber uma liberação da corte, né? Porque ele vai ser julgado em janeiro por tentativa de assassinato e ele recebeu um sinal verde aí de ser o corner do Usman no Magomedov. Lembrando que o Habib não tá mais fazendo esse tipo de viagem. Só um parêntese aqui legal. Ah, não, não tem que sair não. É em San Diego o evento. Então ele só teria que fazer a pressão pública. Pois é, mas Coutinho, aí, isso vai ser dia 14, né? A luta de boxe dos meninos. Mas aí no dia 21, temos direto da Etihad Arena em Abu Dhabi, que você já esteve lá, inclusive, né? No tempo que você produzia conteúdo diário. Mãos tempos. Maus tempos, né? Tu não tem saudade nenhuma, né, Coutinho? É, saudade só dos momentos que eu não tava trabalhando, né? Na praia lá, Yais Island, essas coisas. No momento do trabalho, realmente, eu não sinto falta, não. Só na mídia, né? 21 de outubro. Temos Islamahashev, Charles Dubron, Hansel Kimaheve, Paulo Borrachinha. E, Coutinho, se você esfregasse uma lâmpada mágica e viesse a imagem de Charles Dubronx, o que você faria pra que essas duas cenas fossem verdade no dia 21 de outubro? Cara, eu voltaria a fazer vídeo diariamente, pelo menos por uns três meses. Promessa. Promessa. Compromisso. Se os dois vencem, meu amigo, porra, isso aí é maravilhoso pro Brasil, pro público brasileiro. Pô, não tem nem o que falar. A gente trabalha com o YouTube, a gente sabe que quando o Charles Dubronx tá em alta, principalmente vencendo, desde que ele se tornou campeão, né? Desde que virou a chave, o Charles se tornou um fenômeno... Cara, eu não sei, eu não gosto nem de comparar porque a gente tá em outros tempos, entendeu? Mas o Charles é um fenômeno midiático, simplesmente absurdo. Você provavelmente também faz isso, né? A gente tenta comparar os números, por exemplo, o Poitão também acho que é tipo um fenômeno, ele atrai muita audiência. Mas eu acho que o Charles ainda tá bem acima dele. Não vejo ninguém na altura do Charles quando se trata de engajamento, de conversão, de, sabe, do público chegar junto. E o Borrachinha é aquele personagem polarizador, né? E ele vai enfrentar essa luta, eu acho essa luta tão maneira contra o Kimaev que é uma luta que tem dois polarizadores, né? Então, tipo assim, o cara que vai torcer pro Borrachinha, ele tem um motivo pra torcer pelo Borrachinha e um motivo pra torcer contra o Kimaev. E vice-versa, é isso que torna essa luta tão interessante pro público brasileiro também. Porque o Borrachinha tá longe de ser unanimidade aqui, tem muita gente que não gosta do cara. E o Kimaev também tem a história com o público brasileiro. Então, são dois resultados que se os dois vencem, pô, meu amigo, é doideira o que vai acontecer pro MMA no Brasil mais uma vez. Eu acho que vão explodir os números com certeza. Carrano, o que você acha que seria mais bombástico pra o efeito borboleta do futuro? Vitória do Charles e do Borrachinha ou do Mahachef e do Hansa de Kimaev? O que você acha que chacoalharia mais os cenários? Eu acho que o que chacoalharia mais o cenário de uma forma geral seria a vitória do Charles e uma vitória do Kimaev. E aí seria uma opção que você não deu, né? Mas eu acho que essas duas juntas seriam o que mais, pensando nesse ripple effect, seria o que mais geraria desdobramentos. Primeiro porque movimentaria a categoria mais povoada do UFC, que é 70 quilos, mas do mundo, de qualquer evento, 70 quilos. O Charles é um cara que é muito popular também nos Estados Unidos. O Mahachef, ele tem, mas ele não pegou no breu com o público que nem o Habib, ele não tem aquele, por mais que tenha tido a luta com o Volcanos, que foi muito maneiro e tal, mas você não vê se aquele, nem a própria comunidade, por mais que vai ter agora quando o evento vier, o pessoal vai olhar para ele, vai ser em Abu Dhabi e tal, mas você não vê aquele, né, aquela comunidade ali por trás do cara como foi com o Habib. E o Charles, por outro lado, além de ter o Brasil, é um cara que ficou muito popular nos Estados Unidos, agora está brincando com essa coisa de falar o inglês ali, um pouco arrastado e tal. E do outro lado, por mais que eu ache que o Borrachinha para o Brasil fosse um negócio fantástico, mas para o UFC, obviamente, o Ramiz Atchmayev vencer essa que seria a maior vitória da sua carreira e chegar próximo da disputa do cinturão seria o que teria mais os dobramentos em termos de potencial, né? Eu acho que se o Dana White, ele fala que ele não torce, eu não acho que tenha problema, você não vai perder nada, mas obviamente, acho que o pote de ouro é um pouco maior se o Checheno, que agora é Emirate, não é mais sueco, vencer, vai ser um pouco maior, mas assim, o Borrachinha não ficaria ruim não e para a gente aqui, inclusive, seria até melhor se ele vencesse. E se eu dissesse para vocês dois, imagina o seguinte cenário, como ficaria o mundo dos esportes de combate se os resultados casados forem os seguintes? Dillon Dennis vence o Logan Paul, Charles Dubronx vence o Slamahashev, Hansard Kimaev vence o Borrachinha e Francis enganou o nocaute a Tyson Fury. Como a gente entra em novembro? Eu entro em novembro e pedi para me acordar, vocês me acordam e esse sonho agora foi longe demais. Nada do que aconteceu até agora, várias doideiras que aconteceu nos últimos 10 anos eu aceito, mas agora a gente passou do limite. Principalmente me enganou ganhando do Tyson Fury. O Tyson Fury está tão confiante que vai passar o... Eu ia falar o negócio muito... Ele marcou outra luta já. É, doideira isso. Eu achei também estranho isso. Tipo assim, o que custa esperar até passar? Você está confiante que a luta que vai vencer? Espera para promover, agora você está com duas lutas marcadas. Tudo bem que, porra, é muito de... Como o Renato falou, é um cenário muito bizarro imaginar Tyson Fury sendo nocauteado pelo Francis enganou, mas... Pô, também achei muito estranho, cara. Em termos promocionais, o que você vai fazer isso durante, entendeu? Você desvia um pouco a atenção. Sei lá, não entendi se algum jogo de marketing para provocar o enganou e o time dele. Não sei, sinceramente, não sei. Às vezes eu penso nisso, não sei se vocês pensam, se coisas diferentes tivessem acontecido onde a gente estaria hoje. De repente, no mesmo lugar ou em algum lugar completamente diferente. Mas eu sempre me pergunto se o Conor McGregor tivesse nocauteado o Floyd Mayweather. Quão seria diferente? Porque, parar para pensar, se ele tivesse nocauteado o Floyd Mayweather, ele teria ficado tão grande que eu não sei se a luta com o Habib teria acontecido na sequência. E aquele foi o maior pay-per-view da história do UFC. E o Habib, o legado dele tem muito a ver com aquela luta. Como seria? Como estaria o Charles? Será que o Habib ainda teria continuado lutando? Entendeu? É tanta coisa que poderia ser diferente e a gente está numa situação que pode ser um cataclisma e gerar esse tipo de efeito desesperado. Sendo que, é óbvio que a chance do Franz Engano é mínima, quase nula, mas é peso pesado também. se tem uma chance de acontecer uma cagada é maior do que o McGregor lutando com 69 quilos. Mas vocês não estão confiantes nisso não. De todos esses aí que você falou, com sobras, até mais do que o Gil... É porque o Gilondrenes, apesar do Gilondrenes também não ser pugilista, a gente não sabe nem o quanto ele treina boxe, para ser sincero. Ele não tem um treinador, tá? E a estimativa é que não seja muito. É o cara autodidata do boxe, entendeu? Tipo assim, isso aí desde o Mestre da Morte que não tinha um maluco tão alucinado nesse sentido. O cara treinou com o Poiton, né? Tem aquele brilho, né? Do menino Pereira, vai que o cara, na semana seguinte, a gente está falando do golpe que o Poiton ensinou para o Gilondrenes. Estava assistindo antes do podcast, ele no MMA, ele disse que fez seis rounds muito duros e equilibrados com o Poiton. Pô, pera aí, esse cara é bom demais. Se tudo der errado, ele pode lançar um stand-up comedy. Eu acho que, porra, venderia muita coisa. Eu escrevi ficção. O George R. R. Martin não está acabando os livros dele lá e o Gilondrenes está dando bobeira, pode acabar os livros para ele. Eu sou o único que torce pelo caos? Não, eu gosto, o que que é? Eu quero, bicho, eu quero que, como diz, mais uma vez, eu ia falar uma coisa que ia desmonetizar o podcast aqui. Eu vou dizer o seguinte, eu quero a minha parte de tudo e em dinheiro de preferência, ou seja, eu quero ver o caos. Quero ver o circo pegar fogo. Se puder o Engano nocautear o Tyson Fury e, pô, entrar, sei lá, o John Cena lá e ele nocautear o John Cena também, eu quero. Não quero nem saber. Falando em caos, cara, eu estou bastante curioso também para ver qual vai ser a dinâmica da semana nos bastidores do UFC 294. Porque além da rivalidade Borrachinha e Kimaev que quando nem estavam casados para lutar quase saíram na mão, tem várias outras coisas. O Renato lembrou que eu estava lá em Abu Dhabi e eu lembrei aqui que Kimaev, porra, saiu na mão com o Abubacar no Magomedov. Então tem a tropa do Islan lá que vai estar lá. Tudo bem que no dia seguinte, né, o Khabib estava fazendo a mediação ali da... Selando a paz. Não era bem o Khabib, não. Eles estavam numa chamada de vívio com o Hansa Kadirov, o ditador da Chechênia, passando o sermão em homem adulto de que eles devem ser amigos. Porém, o Hansa Kadirov está em estado grave. Parece que está hospitalizado, então o papai não está mais ouviando. Apareceu na foto, né? Ele apareceu numa foto, né? Com o... Escolheu o... 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 Hamza Timaev para poder mostrar, dar uma prova de vida lá, né? O presidente muito louco. Não, e outra coisa, tem um caos muito positivo que pode acontecer. Vocês imaginam se Charles do Bronx vence Islan Makachev, dependendo da forma como a luta for? E aí, meu amigo, ele vai ter tudo o que ele precisa para garantir que ele vai enfrentar o Makachev para uma possível trilogia no Brasil. Não tem outro lugar no mundo para isso acontecer. vocês imaginam uma trilogia do russo com brasileiro no Brasil. Porra, meu amigo, esse é o caos que a gente mais quer que aconteça aqui dentro de casa, independente de qualquer coisa. Você imagina o tamanho de um evento que seria. Enfim, é uma possibilidade também. Se o Charles estiver pensando, tiver isso na cabeça, né? Tudo bem que vai movimentar a categoria, muita coisa pode acontecer, mas não acho impossível, não. É, eu, para ser sincero, é impressionante, né? Como grandes rivalidades tiram a emoção da gente. Dessas todas lutas, a que eu estou mais ansioso para assistir é a Borrachim Kimaev. Sendo bem sincero com vocês, porque, assim, está valendo tanta coisa para esse... Óbvio que vale muita coisa o cinturão e tudo mais, mas esses dois já cruzaram tantas fronteiras, né? E se odeiam tanto que eu quero ver como é que vai ser a colisão entre eles e eu quero ver como é que vai ser o pós também. Como é que o perdedor vai se portar, como é que o vencedor vai tirar onda. Porque, assim, eles não vão virar amiguinhos, né? Não acredito que está com cara disso, né? Mas num mês caótico como esse, eu acho que eu ainda estou mais animado para a Hansa esse Borrachim. Aí você vê o Renzo dizendo no Portal do Vale Tudo que o Borrachim fez uma cirurgia no cotovelo, aí o público brocha, né? Dá uma angústia de que vai cair, né? Porra, Deus me livre. Vocês acham? Cara, e aqui, isso, assim, vou torcer para que não seja. Mas quando o Borrachim estava anunciado, né? Para lutar contra o... Icranlis Kerov. Custei, cara, custei lembrar. Estava anunciado para lutar com o Icranlis Kerov. Eu já tinha começado a escutar, tipo assim, um mês e meio antes. Falando, cara, essa luta não vai acontecer. Essa luta não vai acontecer. Já falaram com a gente que essa luta não vai acontecer. Não vai ter luta. E tal, tal, tal. E foram segurando, 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 até falar que não. Eu estou torcendo. E dessa vez eu não escutei nada. Então, assim, eu estou sendo sincero. Naquela altura eu não falei porque eu não podia também, né? Foi confidenciado a mim. Mas dessa vez eu digo que não ouvi nada. Posso confirmar que não ouvi nada. Mas eu torço muito também porque principalmente desde aquela... Dessa história da renovação, vai, não vai, aquela coisa com o Borrachim. Todas as lutas dele estão cercadas. E não seria a primeira vez, né? Foi algo que aconteceu repetidas vezes com ele. A gente torce muito para que não seja o caso. Tomara que não aconteça porque seria um... Água no chope, assim, ferrada. E tem outra aí que pode dar zero que é o peso, né? É o peso, né? Tem isso, né? Não se esqueça. Imagina o Borrachim chego com 94 quilos. Mais um evento aqui. Mais um evento tipo aquele do... Não sei se ele resiste ou não. Que tem que ficar trocando de lutador. Eu não aguento isso mais não. Meu coração está muito frágil ultimamente. Eu não estou com saúde para aguentar isso não. Eu achei maravilhoso que quando ele não bateu o peso do Vettori ele jogou a culpa para o Vettori que tinha medo de lutar com um cara mais pesado, né? Isso perdeu a situação maravilhosamente. Mas e aí, Coutinho? Qual é a dessas todas lutas que você está mais ansioso para ver? E quais são os resultados na sua... Quem você acha que vai? Vai dar lógica? Vai dar Logan Paul, Tommy Fury. Aí a Chris Borg vai espancar que é desengano. O Usmanor Magomedov vai bater no Grande Primos. O Tyson Fury vai ter a luta mais fácil da vida dele. E aí a gente está mais no fio da navalha em Charles e Borrachinha. Qual é o seu veredito de tudo isso? Cara, eu acho que o lado bom ainda mais para você que gosta do caos é que são várias lutas e várias possibilidades. Pelo amor de Deus, alguma tem que dar uma zebra maneira, né? Só para divertir a galera. Alguma coisa vai ter que acontecer nessa sequência de lutas empolgantes e de muito valor para o entretenimento marcial. Mas, cara, eu gostei. Lembrando que Borrachinha é muito zebra. Sim, sim. Não, eu achei maneiro o que você falou. Eu concordo agora porque o Renato, a galera que já acompanha essa história está acostumada, né? O Renato tem um poder de argumentação fortíssimo. É difícil discordar desse rapaz. Mas eu acho que faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido porque realmente o Borrachinha contra o Kimaev é uma luta de pré, durante e pós. É interessante em todos os aspectos. Por exemplo, Charles e Makachev, a gente não sabe se vai ter um clima de rivalidade de Trash Talk que teve na primeira luta. A gente viu uma reação do Makachev agora no domingo, né? O Charles só deu uma declaração dizendo que não achava justo, mas que ia buscar porque ele quer ser campeão, vai para a Abu Dhabi. E a reação do Makachev eu achei, tipo, mais inflamada. Tipo, pô, irmão, não sou eu que escolho nada, não. Falei que iria lutar em julho, são decisões do UFC. Nada que você fala faz sentido. Então, pode ser que dê uma temperada maior aí no pré-luta. Mas, se acontecer o que as casas de apostas esperam, né? O Makachev vencer a luta conforme for a primeira vez, é uma coisa que fica assim, não sacode a categoria, não tem muita coisa que pode acontecer. Pô, mas Kimaev, se o Kimaev vence o Borrachinha, realmente, cara, é uma parada que vai mexer de diversas formas com o rumo da carreira do Kimaev e com o rumo das categorias do UFC. Eu falo Daz porque o Kimaev, talvez o maior problema dele seja a falta de foco, né? Ele está agora lutando como média, claro, que se ele vencer ele vai bater o pé para tentar uma chance pelo cinturão. Mas ele é um cara que, porra, se o UFC levantar qualquer bola em outra categoria, ele vai, entendeu? Vocês estavam falando aí, vai que tem um problema de peso com o Borrachinha. Vocês imaginam que acontece igual foi contra o Vitorio que o Kimaev aceita lutar porque ele já está há tanto tempo sem lutar, ele aceita lutar mais pesado, vence o Borrachinha mais pesado, porra, em novembro tem pro Hask e pro Atan e eles já acabam a você plano bem então nessa brincadeira aí. Ele é um cara sem foco, eu não acho nem possível isso acontecer. Mas, cara, essa luta realmente é uma luta que eu acho que vai mexer bastante com o futuro da categoria do UFC e com os fãs também. É porque, assim, o Charles mexe muito com o Brasil, né? Por causa do envolvimento emocional que a galera tem. Mas, de upset, Tyson Fury e Francis enganou é uma luta que eu estou curioso porque chance sempre existe, né? Porque é uma luta, mas, porra, bicho, vocês imaginam o que vai ser no dia seguinte? Seria uma coisa muito louca, cara. Só ele ter conseguido a luta já foi muito doido. Se ele consegue vencer o Tyson Fury, bicho, é inacreditável, é surreal. Esse é o mais bizarro de todos, eu concordo. Eu ia fazer um comentário que você estava falando aqui e, ao contrário do Renato, eu vou ofender o Renato de graça agora e falar que ele não presta atenção no que eu estou falando. Mas eu estava prestando atenção e me veio um insight aqui enquanto você dizia. O Ramza Timaev... Eu estava no mudo aqui, não estou nem estando vocês. Jogando videogame. Eu estava pensando aqui, cara. O Ramza Timaev, de fato, ele é isso mesmo. Tipo, tudo ao mesmo lugar, agora, tal, vamos fazer tudo. Smash everybody. E isso serviu muito bem a ele. É o déficit de atenção humano, né? É o TDAH lutador. Isso serviu muito a ele no início da carreira. Não no início da carreira, tipo lá no Brave, por exemplo, eu já falei, eu contei essa história. Mano, ele era o terror do matchmaker. Ele amolando... Não era o empresário dele, não era o Andrés lá da academia. Era ele amolando o matchmaker e pedindo luta todo santo dia. O Andrés já levou a rasteira, né, Carrano? É, é verdade. Levou a rasteira. E a gente, ele tinha meu contato, ele mandava, falando, pô, bichão, e aí, que dia que vai ter luta? Pelo amor de Deus, não sei o quê. Era assim, era aquela coisa, quero lutar toda semana, se puder. E quando ele começou lá, isso ajudou muito. Quando ele foi para o UFC, isso ajudou muito. Mas parece que chegou um momento na carreira que essa falta de foco agora começou... O que fez ele chegar até onde ele chegou está atrapalhando. E, de fato, eu achei uma leitura bem interessante. Parabéns aí, Coutinho, por esse... geralmente eu digo que o raciocínio é um perigo, mas nesse caso não foi, não. Obrigado, depois eu faço. Se o caos rolar em uma dessas lutas, qual vai ser? Se o caos rolar em uma dessas... Você quer dizer que não dá a lógica, né? Isso. Eu acho que se não der a lógica vai ser na luta do Charles. A lógica é que o Slam vença de novo, né? E eu acho que o mais provável possível de acontecer seria nessa. O que mais me... Pô, aí não tem jeito. Se o Fran se enganar, meu irmão, ele pode ganhar com o Tyson Fury machucando, entendeu? Não precisa ser nocauteado, não precisa ser por ponto. O Tyson Fury pode entrar lá, pode ter... Porra, pode ter o mal de parada. O ombro do lugar. De arreia. A caganeira, debilitando. Pode ter qualquer coisa. Foda-se. Vai ser uma loucura que eu já vi e forever. Não tem o que dizer. Pois é. A gente vai ter esse mês de outubro que tudo parece que está ensaiado para ser os resultados, só com exceção do FC 294, que Borrachinha e Charles pode... Os dois serão zebras, mas a vitória dos dois é resultado comum, normal. Mas é o mês de outubro que pode mudar o rumo da história para muita coisa. Vamos ver o que acontece. É um mês extremamente importante. Tudo isso vai acontecer daqui em 26 dias e a gente, claro, vai acompanhar todos os detalhes aqui no sexto round, não mais no canal Encarada, porque como vocês sabem, o Coutinho agora só faz um vídeo por semana e listas, coisas mais frias que ele não quer mais lidar com hard news porque já tem muito dinheiro e não precisa, não é, Coutinho? Basicamente, resumi bem? Basicamente é isso, basicamente é isso. Meu coração não aguenta mais essa adrenalina, não tenho disciplina de todo dia conseguir, disciplina e capacidade, eu diria, de diariamente escrever um bom roteiro, gravar, entendeu? Então agora estou gastando mais energia para o produto final ser um pouquinho melhor do que era. Também não é lá essas coisas não, mas uma vez por semana eu garanto que o conteúdo e a entrega vai ser melhor. Eu imagino que a gente esteja finalizando aqui. queria falar também, eu sugeri, na verdade, que a gente faça um recap, no primeiro episódio de setembro para ver o que a gente falou de besteira, o que deu certo. Faz isso novembro, novembro. Que ideia horrível, que ideia horrível, porque aí as pessoas, você vai expor para o público as nossas falhas, aí não está entendendo isso não. Você é fã ou rei? É graças a Deus. É preferido perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Grande abraço para você, venda aí seus vídeos, qual foi a última lista do canal Encarada, qual é a próxima. Obrigado pela sua participação e faça o seu jabá, por favor. Obrigado, obrigado Renato, obrigado Carrano, sempre um prazer trocar essa ideia com vocês. E, cara, o último vídeo que subiu, no último domingo, foi Os Maiores Queridinhos de Dana White no UFC. O lado bom desse conteúdo a lá MMA no ponto é que, porra, agora eu consigo fazer do meu jeito, com o meu texto, com as minhas referências, eu acho que é o que dá o tempero diferente para a galera. E eu posso fazer as listas que eu nunca pude mudar, porque muitas vezes as listas gringas vinham de uma forma, não tinha muito tempo de mudar a posição ou inserir uma coisa ou outra, né? O meu trabalho no MMA no ponto era só, literalmente, era só traduzir o conteúdo para o público, para a audiência brasileira. Mas agora eu consigo fazer da minha forma e concordem ou não, pelo menos, é uma visão. E isso que é legal também das listas, né? Nem todo mundo vai concordar. Isso é ótimo para o engajamento, nem espero que todo mundo concorde. Mas no próximo domingo teremos os lutadores mais assustadores da história da MMA. Então, galera que estiver ouvindo o podcast Sexto Round, quiser deixar sugestões nos comentários, estarei acompanhando. Maravilha. Meu querido Carrano, um grande abraço para você, muito obrigado pelo esforço de pegar essa maratona que foi no aeroporto da Turquia, no aeroporto do Bahrein, obrigado por ter vindo. E deixa aí seu abraço da cobrinha para a semana também. Vou deixar um abraço, vou deixar uma sugestão para o Coutinho aqui. Essa lista dos lutadores mais assustadores, tem que ter o Joulson, né? Se não tiver o Joulson, não está valendo. Quem não sabe quem é o Joulson, dá um Google aí e procura a história dessa fera Joulson, grande campeão, grande campeão. Personagem tranquilo. É, esse é assustador para caralho. E abraço da cobrinha, esse é para quem segue no Twitter, que agora é ex, no Twitter, já está sabendo, porque, cara, esse cara, esse maluco é o Orconco, acho que esse cara vai ganhar abraço da cobrinha do ano, Renato. É o querido Micaelo, ou Michael El Rey Estrada, que estava lutando no evento FFC do Peru esse final de semana e FFC 66. E passando no Fight Pass, tá? Para o mundo inteiro, ao vivo e tal. E aí ganhou a luta, felizão, o comentarista foi entrevistar ele. E aí, Estrada? Pô, e a alegria da vitória? pô, estou muito feliz, cara, foi muito difícil para mim, não queriam deixar eu entrar aqui, eu até estou ilegal no Peru agora. É bom demais. Bicho, o maluco, cara, o bicho, o que você está fazendo, cara? Ele se entregou, assim, gerando prova contra si mesmo de uma maneira absurda. É impressionante. E, aliás, parece que é a coisa do país. Parece que os equatorianos, em geral, eles não estão muito familiarizados com o conceito de não produzir provas contra si mesmo. Porque minutos depois eu vi uma entrevista do Marlon Vera falando que, pô, se eu quiser me doar, eu me doar para a hora que eu quiser. Assim, assim, assim. Nas montanhas do Equador. Pô, puta que pariu. Esse é brilhante, hein? Esse é brilhante. Vamos parar, cara. Então, assim, o nosso querido Estrada, que agora deve ter sido deportado com sucesso no Peru. E virou no contest, né? Perdeu a vitória. Atenção, autoridades peruanas, então, que deportaram o Estrada. Fica aí o abraço da Cobria para ele e também para o Marlon Vera por adjacência, porque esses aí, porra, esse é o espírito do abraço da Cobria. Inclusive, espero que toda semana a gente veja as pessoas cometendo sandices desse tipo. Um abraço. Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos. Sempre lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. E é tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Obrigado.